Prece a Jesus Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com Teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados mentais. Cicatriza-nos as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixeis sem remédio da Tua proteção. Para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Chico Xavier Assim seja Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.